Mucalol vai voltar pra Bangu. Ih, caralho, é verdade. Mucalol está desempregado, né, rapaz? Mucalol está desempregado, mas tá maluco. A Nima acabou, né? Pra quem não viu aí, a Nima acabou, rapaziada, no Brasil. Mucalol está desempregado. Tentando vender a cobertura dele na barra. Mas acho que não precisa, não. A fortuna que ele juntou aí nos últimos meses, tá maluco, pô. Tem grana sobrando, né? Tem grana sobrando, é muito mais tempo. Tentando vender a cobertura dele na barra.